e vamos dar um passeio por aí ó sendo daqui do rio morto então pegando o bairro estradinha ali né mostrar para vocês aí um pouco aí sobre como é que tá ali para banda estradinha ali ó e passando a BR-470 né ao ver adulto aqui BR-470 seguindo reto o alô galera gostar do vídeo aí já deixa seu like seu comentário se escreve aí e aqui a BR-470 ó e aqui do outro lado aqui já fica o bairro estradinha né o raponquinhas e ficou top né coisa asfaltada e tudo pavimentadão ficou show de bola antes era estrada de chão aí dava um pó um pózão né o topzer aí ó e essa rede de luz aí que passa do lado aí aqui ó deixa bonita aqui né o show de bola aí ó aí do outro lado aqui do lado direito e tem um sítio né chacra fazenda aí ó tem que ser bem legal aí ó e quase tá virando quase tudo o bairro aqui né daí ó tem o bairro João Paulo ali que tá avançando né então aí encostando lá com o bairro Arapongas e as vacas aí ó aqui é bonitinha tá ficando show de bola aí ó aí eu acho que daqui uns anos aqui também vai virar tudo né encher de casa aí ó aqui ó aqui é lindo ó cara chapatãozinho bem legal aí né e também tem uma plantação de arroz aqui né e as partes aí é bem legal aí e esse é o bairro estradinha galera também fizeram ali uma pracinha de acabamos de passar né aqui ó a pracinha aí ficou bem legal aí para a comunidade aqui do bairro né e com massa aí e olha que tem bastante chão ainda aqui ó aqui ó aqui o asfalto também se encontrou com o do Arapongas né e se encontrou lá no no bairro do Arapongas aqui ó ficou bom ó foi feito aqui tem a crechinha mas na frente aqui ó a estrada de chão aqui com o calor e também com o vento ele dá um pó né que a a o chão a terra parece uma areia né ele solta bastante mas não é pegajoso e olha só essa paisagem aqui galera ó só o show de bola a ser verde aí ó na lateral aí ó a sombrinha bem gostosa fez que e também então fazendo um depósito aqui o depósito tá vendo legal aí ó e se aposta e comprou aqui o massa aqui do lado esquerdo não vai aparecer para vocês no vídeo aí porque ficou logo após a curva e aí ficou bem bacana aqui daí ela tá desenvolvendo bastante ali ó e aqui era de chão um tempo ó eu vim para cá mas já faz anos né já saiu aqui essa asfalto que ficou bom emendou com o Arapongas aqui e vamos sair em frente ao colégio Arapongas e aqui logo para frente galera abaixo daquele aquele parece que é um baracão aquela casa de dois andares ali comprida tem a plantação de pitaia muito show de bola não sei quem não conhece eu também não conhecia uma vez cheguei ali no meio muito linda a pitaia quando vem ali elas estão maduras show é só belezura ó Arapongas aqui ó bairro Bairro Arapongas já né pessoal e vamos dar início aqui no bairro Arapongas aí dá um passeio aí também vamos ver o loteamento né olha essa casa aí é muito linda cara aqui não vai dar de ver bem ali só vindo quanto vídeo que todo carro mas é uma casinha muito linda tenho a lagoa tudo aqui meia muito show de bola mesmo olha assim encantadora então esse aqui pessoal na lateral aqui passou riozinho aí como que nem que deu essa enchente aí foi o riozinho que encheu um pouquinho aí que pegou o colégio aqui ó e é mas senão mais aí tá tudo tranquila para tá né e tem um riozinho que passa aqui na lateral que eu sei ali né lateral esquerdo aqui que nós temos e logo aqui na frente aqui vai estar os loteamento né loteamento aí vamos ir no novo que que saiu ali e esse primeiro aqui ó né logo esse esse primeiro aqui mas a gente não vai entrar esse é o que mais tem mas casa né achei o íneo com dois loteamento aí dois três loteamento muito lindo aí ó vamos no mais novo aí né vem dizer aí quem conhece a região aí deixa seu like seu comentário pessoal falando sobre essa região aqui você que aqui do bairro aí ó é aqui ó e logo as direita e deixa eu ver se eu acho o nome da rua aqui a rua Augusto massa coisa assim ó e no bairro arapongas e esse aqui é top galera olha só que show de bola a visão que tu vai ter aqui ó tem canteiro no meio né tô indo de gravazinho não tem ninguém atrás de mim não tudo sossegado aí só é do bairro arapongas pessoal muito lindo vamos dar uma passadinha rapidinho aqui só que o sol vai atrapalhar um pouco que aí tinham feito um parquinho aqui na frente mostrar para vocês aquelas casas já da outro bairro lá que tá tá feito lá entendeu e olha só aqui ó é muito legal muito show ó planinho ó essa parte aqui lá um pouco mais dobrado entendeu e olha só o parque que foi feito aqui ó tá vendo a placa ali ó e o parque a rapongas a gente estão fazendo né lá no fundo lá tem uma lagoa cara a lagoa muito bonita lá perto de um pé de coqueiro lá ó aí tem uma graminha show de bola perto do pé do coqueiro lá tem uma lagunha bem legal lá já fiz em outros vídeos que já mostrei para vocês lá na frente do outro lado daquela chão dobrado ali parece que um riozinho tem um negócio que foi feito para a plantação né e o cada bairro e dependendo tem que plantar aí umas plantação verde alguma coisa assim né tem uma área verde no bairro mais ou menos isso né eu acho que ela fruta árvore tudo um pouquinho mas ficou show depois de grande também vai ficar muito bonito lá né as plantação crescendo né essa parte aqui ó a parte mais a uma parte mais plane aqui do bairro né mas tem outro lado lá depois tem uma subida aí tá de subida tem outro outra parte aí né E aí o do loteamento eu que show ó e para lá galera do outro lado lá nos metros ali para lá de seixão que tu tá vendo tá vendo aí que ele mata do outro lado já começa o bairro João o bairro se não me engano arapongas mas é do da cidade de Timbó entendeu aqui faz meio aqui faz meio divisa com o Timbó entendeu um lado Timbó e do outro lado em Dayal só que os dois bairros se não me engano é arapongas arapongas de Timbó e arapongas do em Dayal olha que show cara ó e visão cara e ó tudo iluminadinho né nem show de bola aí ó galera tô só fazendo o vídeo aqui mostrando para vocês aqui para também né divulgar um pouco aqui de Dayal mas não tenho tô fazendo vídeo para nenhuma proprietário nada entendeu não tenho nenhum telefone nada para me deixar aqui se acaso eu ver ali eu mostro para vocês aqui no vídeo aí para se alguém tiver interessado você não tem que entrar no Google no bairro arapongas né loteamento bairro arapongas você vai puxar lá vai ter tudo entendeu beleza galera olha só aí já tá sendo as casinhas aí bem legal né ó ó bastante umas construção saindo e olha ó os canteiros eu bem tem até para estacionar aí no meio ó e deixou a casa casa tá ali né e as caixas da casa aqui tá aqui tá lá só é uma pequena subida não é uma subida muito forte uma subida de entendeu e pode do outro lado vai ter eu não sei se a segmento do lote lote né porque foi feita essa parte aqui e depois foi feita a outra mas também da sequência entendeu o bairro do bairro ali ó para lá ó e do para lá vai até lá em cima gente ó e as de que tem em casa é só o loteamento que tá pronto né eu que tenho eu que tá só o chão aí eu não também daqui tão que tá fazendo aqui tá saindo né e é muito bonito aí ó show de bola mesmo vamos até no final lá para mostrar para vocês olha só e tudo esse chão aí que que tá verde é desse loteamento aqui daí o que tem em casa aí aqui ó essa aqui tá a consultora a torre sul e ó pessoal e quem conhece a torre sul aí também ó então vou deixando aqui ó ó e para vocês verem aí ó e é só puxar o número aí e ligar nesse número aí ó já vai tá achar lote para vender aí para comprar né E aí se a pessoa quer acontecer só o terreno casa aí tem que ver com esse como é que funciona aí beleza galera nunca demais divulgar ajudar a vez uma pessoa tá procurando um lote aí loteamento entendeu um lote casa e aí de boa né ó tem mais outros aqui da UNI a UNI também né tem várias por isso que eu falei entrar lá no Google lá botar loteamento Arapongas Araponguinhas Araponga aí vai puxar esse esse loteamento aqui né o parque Arapongas na verdade é parque Arapongas tá o nome desse loteamento aqui é o parque Arapongas aqui em Daial Santa Catarina olha só essa baixada aí ó a grama no meio um parquezinho ficou massa pessoal e daí tem os terrenos tá tudo aí ó né aqui tem os degrau tudo dos terrenos o show de bola e aí faz divisa com outro 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 bem dizer é outro loteamento que tá ali do lado esse aqui é o Arapongas Arapongas aquele ali não vou falar porque eu não agora não me vem na mente aqui né mas também faz parte do pai Arapongas aqui né ó se eu peguei me encontrou sol aqui eu queria mostrar para vocês mais de cima aqui para um pouco para vocês verem e vamos ver se eu consigo aqui né e esse loteamento aqui tá mais fechado já galera mas tem casa para vender tem terreno tudo mas ele já vai tentar mais completão né tem casas bonita né ali né muito show de bola deixa eu só virar um pouquinho aqui ó olha dá passagem para os dois loteamento aqui né umas quantas ruas aqui que vai dar acesso né esse lugar bonito eu vou tentar dar a volta ali para vocês verem um pouco aí voltei para a rua de baixo ali para voltar nesse loteamento aqui beleza E aí galera não se esqueça de deixar seu like seu comentário se inscrever no canal aí que vai pegar um pouquinho de sol pessoal daí não vou fazer corte não quero fazer aqui para o quarto para vocês verem tudo na real aí ó eu vou virar aqui e também contra casas terreno né são tudo caso bem bonitinha bem chique bem top olha só tem tão prédio ali né ó casinha bem bacana né outra vez que eu vim aqui essa aqui tava tudo para vender né ó já agora já parece já tem morador né então é pela torre sua pela Uni para as mobiliárias que tem ali todas as mobiliárias ele tem algumas vai ter aqui casas né olha só cada casinha show de bola né várias cores vários modelos bem bacana aí e mostrando divulgando um pouco aqui mais de indaial galera aí ó e as casinhas tudo murada todo calçadinha aí ó só que cada um tem que manter sua calçada limpa né é tudo bem feitinho aí na frente eu tô encanada né esse aqui é um loteamento agora a gente já vamos passar por segundo loteamento aqui que a não o parque arapongas aqui né só um do lado do outro colado aí beleza e então nós saindo aqui da rua vou mostrar um pouco mais para você do parque arapongas esse parque aqui esse loteamento é lindo né muito bacana toda a luz já tem uma luz acesa ali ó entendeu uma pista vem uma pista vai e eu fico esse canteiro no meio aqui ó deixa muito bom e essa aqui vai vir para lá do direito é para o futuro é passar uma saída lá no bairro João Paulo galera ali por cima pela casa pela casão coisa assim vai passar em uma rua para dar acesso lá no loteamento no Vindaial ali né no bairro João Paulo então é vão interligar os os bairros aí né para ter acesso para precisar da aquela volta aquela voltona isso vai ajudar bastante né por isso que eu digo quanto o tempo até no bairro Estadinha ele vai se unir tudo né vai crescendo vai vamos pegar tudo vamos botar vai ter aí saída não precisa daquela volta grande né então o Vindaial vai ter bastante chão aí para desenvolver bem legal aí né bem bacana e olha só até aqui ó a parte da caixa d'água né tá casando aí ó tem terreno para vender aí pessoal é muito bacana e olha essa fase essa outra parte aqui que tá em construção aí ó já vou mostrar para vocês aí e lá pessoal o bairro 99 da aula no João Paulo né aquele virando para o lado da estradinha né então de lá é para vai sair uma estrada que sai aqui no bairro Araponguinhas ó aqui no parque Arapongas então vai vir uma vai ter umas estrada aqui com no futuro que vai sair daqui né não sei como é que vai ser mas é para sair assim né então não sei quando sair aqui também vai ser loteamento então né né e ali com certeza vem dizer vai emendar aí né porque ele já tá aqui ó né então vai cada vez crescendo mais aí olha só as caixas d'água aí essas pequenas caixas d'água aqui e no bairro no né no loteamento aqui no parque Arapongas e olha lá aí fica o loteamento outro loteamento lá ó e bem show de bola e o tanto aí de água e tem que mandar no bairro no loteamento né ela tá saindo as casinha aqui ó saindo as casas e tem duas prontas tão fazendo né e aqui tá tem que você pronto vou mostrar para vocês se alguém quer quem tiver interesse né o pessoal olha aí ó e aí em cima aí ó e são dessas aí é dessa aqui né vendo esse ó tá vendo no telefone tal e-mail tá tá lá no Facebook aqui no no WhatsApp ali tudo ó beleza mostrando um pouco para vocês aí ó e quem tiver interesse ó a casinha de bonita ó show de bola a janela de canto é uma porta de vidro bem bacana ó a telhadinha lá não sei se vocês viram ali ó ó ó e ele esmaltada e esse pedaço de grama aqui na frente ó daqui uns três metros três metros por aí um pouquinho mais de frente e aqui tem a calçada ó lá atrás deve estar uns quatro metros para fazer uma garagem lá atrás deve fazer uma lavação o portãozinho ó ó a tela tá aberta aqui vou mostrar para você um pouquinho aqui ó achei que tava fechado ó ó e olha só a graminha bonitinha bem bonitinha a minha fininha aula ele aqui ó dá um metro mais da liberada por aí 80 cm e aqui deve fazer uma cobertura que vai fazer uma garagem lá atrás aqui vou mostrar para vocês olha só bom então ele dá mais de quatro metros aqui para trás aqui aqui ó 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 uma diferença da outra lá de baixo aqui bem legal show de bola mesmo esse é um dois quartos uma cozinha, uma sala vou mostrar pra vocês aí pra dar noção mais ou menos como é que é por dentro aqui aqui vai ficar a sala aqui praticamente é a cozinha aqui um quarto molhando um pouquinho aqui o banheiro aqui outro quarto esse aqui é melhor aqui atrás está com uma área da cinquilha da gravação aqui é a área da gravação a área que ele for e se a pessoa quer a pessoa faz isso pra trás aí se a pessoa quer fazer um puxadinho aqui fazer a área da gravação pra trás fazer a minha churrasqueira isso aí é dependente da pessoa é assim pessoal funciona aqui se tem um cara que quer fazer a garagem show de bola beleza galera isso aí mas eu acho que vai ficar em torno dos duzentos e pouco mil aí ó a casa aí por aqui se você comprar agora né mais tarde é mais caro quanto mais tarde mais valorização pega os imóveis no terreno aí beleza um abraço aí valeu galera um abração um beijão no coração precisar aí liga aí liga aí naquele número que eu deixei pra vocês ali dá um toque lá e vocês tindem todas as dúvidas aí e vô junto